Ô Samuel Venâncio, falamos aqui de Sete Lagoas, onde claro tem MRV, Sete Lagoas vai receber o Cruzeiro, como é que tá a situação do gramado por lá? Boa noite Samuel! Fala João, boa noite, boa noite pra amigo ligado aqui no programa Bastidores, temos um convidado especial aqui na Itatiaia, João, porque foi o assunto do dia, esta possibilidade do Cruzeiro jogar em Sete Lagoas, tem um acordo e a partida contra a Ponte Preta no dia 7 de setembro deve mesmo ser na Arena do Jacaré, mas claro que existe uma preocupação por causa do gramado da Arena do Jacaré e eu estou na ponta da linha com o Rodrigo Campolina, que é da Green Gramados Esportivos, que até cuida dos campos da Toca da Raposa 2 e que será o responsável por esta melhora no gramado da Arena do Jacaré, boa noite Rodrigo, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia e sobre o gramado hoje da Arena do Jacaré e quais serão os próximos passos para que tudo esteja ok no dia 7 de setembro contra a Ponte Preta. Boa noite Samuel, tudo bem? É um prazer estar falando aí na Rádio Itatiaia, a Arena do Jacaré conta com um gramado hoje muito fraco, ruim, porque estava com excesso de jogos demais, estava tendo vários jogos de categoria de base, treinamento do Democrata, como outros aluguéis também, mas a partir do momento que foi definido o jogo do Cruzeiro, passou a não ter mais jogos lá na Arena do Jacaré, só vai ter um jogo no sábado do Democrata. Com isto, a recuperação se torna possível, porque o grande problema do gramado era o excesso de jogos, então vão ser feitos aeração, descompactação, um bom plano de fertilização com adubos bem fortes, com adubos importados, e com isso no dia 7 o campo estará apto para jogo do Cruzeiro, se este desejar jogar lá na Arena do Jacaré. Rodrigo, eu tenho assistido jogos do Cruzeiro na base, na bola a gente diria que a bola está ficando viva naquela grama da Arena do Jacaré, um gramado bem queimado, mesmo com este tempo curto de trabalho para você. É possível já no dia 7 de setembro, contra a Ponte Preta, se o Cruzeiro realmente jogar no estádio, ver um gramado da Arena do Jacaré bem diferente? Bem, Samuel, realmente o gramado da Arena do Jacaré, no momento, estava muito ruim. Essa aparência queimada, a folha muito rala, é que torna o jogo muito vivo, é a bola quicando muito, mas o gramado também da Arena do Jacaré tem uma vantagem, é um gramado de uma recuperação muito rápida, que foi feito com uma base de areia muito grande, e isso torna macio e com enraizamento bem rápido. Então, a partir do momento que vai ser feita uma descompactação, ele já se torna mais macio, e, consequentemente, a planta passa a absorver melhor os nutrientes que vão ser jogados no gramado. Então, creio eu que a melhora vai ser muito grande. É lógico, é difícil hoje você ver gramados num nível muito bom no Brasil. Nós estamos vendo os gramados muito ruins, mas a vantagem da Arena do Jacaré é que é um gramado que foi muito bem construído. Como se diz, ele não foi destruído, ele estava muito surrado. Então, parando os jogos e a gente podendo trabalhar em cima dele, com esses 15 dias, ele vai melhorar bastante. Agora, Rodrigo, este trabalho já começa imediatamente, e qual é o custo disso? É um custo considerável para se fazer uma reforma no gramado, lá da Arena do Jacaré? Não, Samuel, a Green já começa o trabalho de revitalização a partir de amanhã, tá? E, com certeza, já na semana que vem, nós já vamos ver uma diferença bem grande. É um custo alto, mas como a gente já trabalha com Cruzeiro na Toca da Raposa, foi feita uma negociação que é possível de se cumprir. Eu acredito que vai ser bom para todo mundo nesse aspecto, né? Muito bem, tá aí o Rodrigo da Green Gramados Esportivos, que vai começar, então, esta reforma no gramado da Arena do Jacaré, que deve ser a casa do Cruzeiro, nos jogos contra a Ponte Preta e contra o Operário, pelo menos por enquanto, na Série B do Campeonato Brasileiro. O recado para você que está querendo vender o seu carro, hein? Mapadocarro.com é o melhor lugar para você vender o seu carro. A Mapa do Carro tem um compromisso que é o seguinte, vender o seu carro em até 60 minutos. Você agenda a sua avaliação pelo site mapadocarro.com ou pelo WhatsApp 99420-0882, 99420-0882. A Mapa do Carro vai comprar o seu carro e o melhor. Pagamento à vista. Você recebe a grana no mesmo dia com a mapadocarro.com, o melhor lugar para você vender o seu carro. Então, João, está aí. Cruzeiro deve mesmo ir para a Arena do Jacaré. vai ter que pedir uma extensão da liminar ao STJD para mandar em outras praças. Claro que, desde que essa praça tenha autorização da Secretaria da Saúde para ter torcedor, então, Cruzeiro caminhando para jogar na Arena do Jacaré. E acho que uma boa notícia do Rodrigo, que ele deu há pouco, é possível sim ter um gramado bem melhor, e tem que ser bem melhor mesmo do que hoje tem a Arena do Jacaré. E aí eu pergunto, Edu Panze, o que que pesa mais? Jogar num gramado impecável, sem torcida, ou jogar num gramado razoável com torcida? Ô, João, nesse momento, eu acho que para o Cruzeiro é melhor jogar num gramado razoável com a presença do torcedor. O torcedor fez falta demais para o Cruzeiro ano passado, esse ano tem feito falta, e eu acho que não vai ser por muito tempo não, tá, João? Acho que daqui a pouquinho o público volta a Belo Horizonte, acho inteligente por parte do Cruzeiro levar para outra cidade, pertinho aqui, Sete Lagos, vai ter um prazo, o próximo jogo do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, é só no dia 7, então tem esse prazo para dar uma ajeitada no gramado, que realmente está muito ruim, da Arena do Jacaré, e aí o Cruzeiro pode mandar dois, três jogos ali, com a presença do torcedor e com um gramado razoável, como você disse, assim como ele encontrou em vários outros estádios, e até o do Mineirão passou por um período que tinha um gramado razoável também. Estava ruim. Pois é, então acho que o torcedor faz mais a diferença. 8h39 em Belo Horizonte, tomara que a Prefeitura de Sete Lagos entregue um gramado à altura de um campeonato brasileiro, né? A gente sabe... Você viu o de São Januário ontem, Série A? Nosso Deus. A gente sabe da realidade, o gramado de Sete Lagos, gente, estava sendo alugado papelada. Isso. Essa é a realidade, não vamos tampar o sol com a peneira aqui não. Precisa faturar, né? Estava sendo entregue papelada, né? A realidade agora é outra, é a possibilidade de ter jogos do Cruzeiro, e quiçá até jogos do Atlético. Se der certo. Dependendo de como é que ficar a coisa aqui em Belo Horizonte, nunca se sabe. Então, que a Prefeitura de Sete Lagos, que ofereceu, e que bom que ofereceu, teve essa diligência, que a Prefeitura entregue um gramado decente para o futebol, né? O João está me dizendo aqui, Cruzeiro, que vai arrumar o gramado, está mandando técnico, está mandando especialista lá, mas que a Prefeitura de Sete Lagos também faça parte dela, né? Dê todo o apoio necessário. Dê toda a condição, faça todo o ajuste possível, entregue um estádio decente, já que ofereceu que entregue uma coisa boa.